Fala galera, como vocês estão? Firme no pé do oito, aqui é o Vitão, seja bem-vindo ao meu canal. Bom galera, hoje eu vim trazer para vocês uma duplinha que eu gostava bastante na época do PS4 e eu acho que são máquinas que cada vez mais estão chegando aqui para nós aqui no Brasil. Então eu vim trazer para vocês máquinas que eu jogava bastante, principalmente com essa massa aqui. E são máquinas muito bem feitas e eu acho que valeria a pena estar trazendo para vocês aí, conteúdo bacana. E quem gosta de colher em campos grandes, trabalhar com maquinário grande, como eu já trouxe a da John Deere esses dias, a grandona lá. E eu estou trazendo esse pack aqui pequeno da Ideal, Ideal, como a galera fala. Para vocês aí, espero que vocês gostem, tá galera? É uma máquina que está esquecida, ela saiu há muito tempo na mod de hub, por isso que a maioria nem conhece ela, mas ela vale muito a pena, viu galera? Ela que me salvava no PS4, beleza? Vamos dar sequência aqui. Galera, essa aqui é a oito e essa é a nove, tá? A Challenger, ela vem com todas as configurações. Vem também ali a opção, vem com as barras delas, tá? As barras, tanto a Draper, quanto a de Caracol aqui. Ambas, tá? Para você pintar, fazer a... Você pode configurar ela das cores que você achar melhor. Tá? Essa é a oito e essa é a nove. E dá também para você trocar o detalhe do banco ali. Ali de dentro, ó. Personalizar os bancos por dentro, tá? Vocês podem ver ali. Essa aqui veio como Challenger. Essa eu sei que é muito difícil de ver por aqui, mas é do grupo ACO, né? ACO lá. A GCO. Então eu trouxe uma, porque a outra que eu vou trazer em um vídeo vai ser da Fendit. Que eu preparei para vocês, então tá bem top, galera. Tá? Vamos mostrar para vocês aqui na loja. Vamos dar partida nessa bruta aqui. Muito top essa máquina, galera. Muito bem feita. Está cada vez mais chegando aqui para a gente, máquinas desse tipo no Brasil, né? E achei válido tê-las aqui, né? Porque elas não ficam... Elas são muito bem feitas, galera. Tanto que estão na mod hub aí. Para vocês. Olha que top. Olha por dentro. Essa é a versão do volante, tá? É a ideal com o volante. Olha que maquinona bonita, galera. Olha que maquinona bonita. Olha essa da Challenger. Galera, aqui em cima vai estar chegando um cardzinho da... Um cardzinho da... De mods da playlist. Clica lá que você vai te levar para muito mais mods para vocês baixarem numa playlist recheada de mods aí que a gente já apresentou. Para vocês estarem se divertindo, tá, galera? Muito top. Garanto que vocês vão gostar, cara. Vai estar o cardzinho aqui em cima, tá? Olha que top. Se você é novo aqui, se inscreva no nosso canal, galera. Vamos que vamos para cima. Deixa aquele likezão bruto para estar chegando cada vez mais coisa nova para vocês. Mais coisa top. Essa semana aqui vai ser uma semana que não vai faltar vídeo para vocês. Tá? Tirei a semana aí. Já prometi para mim. Como a outra foi bem falha, essa não vai faltar vídeo para vocês. Tá? Então, bora ajudar a gente também aí deixando aquele likezão. O link vai estar fixado aqui no primeiro comentário, tá? Muito top. E essa aqui é para PS4 e Xbox One também, além de PC e Mac, tá, galera? Vamos mostrar ela lá para vocês. Ó. Você vem aqui, ó. Aqui as barras, tá? Você vem aqui. Ó. Tem a Power Flow e a Dynaflex, tá? Ambas 12 metros. Ó. Essa é a Power Flow. Que é de caracol. Aí aqui você vem com Fendit, Massey e Challenger, tá? E essas são as cores. Aqui ó. Fendit Black, Fendit Green. É... Massey Ferguson Grey. Massey Ferguson Red. São as cores aí da empresa, né? Vou pintar. E a Challenger amarela e a Challenger laranja, que é a que a gente tá. E aqui a Dynaflex, que é a... É a de correia aqui, né? Aí ó. Bisteira. Um pouco mais diferente. Aqui top, galerinha. Que curtinho. Gostava, gosto dessas máquinas aqui. Jogava muito com elas no PS4. Quem é antigo do canal aí sabe o que eu tô falando. Agora vamos mostrar as máquinas para vocês. Colheitadeiras. Elas estão aqui, galera. E aí vem as duas, tá? E o pack de plataformas vem junto com elas, baixando elas. Vai ser um link só, tá? Olha que bonita. É, a colheitadeira original do jogo, porém modificada, tá, galera? Normalmente a original do jogo só vem com sistema de esteiras. Essa aqui não. Aqui tem Trelleborg Michelin. Michelin eu gosto demais. Eu acho muito mais bonito que Trelleborg. Ela fica muito mais encorpada. O conselho que eu dou pra vocês. Aqui é o detalhe que eu falei, ó. Aqui ela vem como Fendit também, tá? Design Fendit, Challenger e Massey, tá? Ó o Massey preto aqui, bonito também. A hora, né? Aí tem aqui, ó. Ela vem com aqui, ó. 396 de potência, 538 CV. Bruta, bicha, hein? Mil litros do tanque. Gasta 38 litros por hora, galera. Bem econômica até, né? Enfim, eu não sei falar o certo o que seria isso aqui, galera. Anda 40 km por hora e carrega 17.100 litros aqui nesse granelheirão aqui. Bem grande, bicho. Aí você mudando pra 9T, galera. Ela vai pra 476 de potência, 650 CV, galera. Arredondando, né? 650 CV é bruto, hein? Meu Deus do céu. Aí aqui não muda nada, nem a velocidade, nem o granelheiro, tá? Só muda mesmo ali o 9T e o 8T. Aqui você escolhe a marca que você achar melhor. E aqui os pneus. Aqui a lagarta, né? A esteira. E aqui as rodas duplas, tá? Aqui, tá? E pneus largos também, ó. Pene padrão. Aqui é onde tem mais opções de pneu. É a tralha e borga. Seria a opção de transporte. Vamos pôr assim, né? Tá bem... Pneu um pouco mais fino aí pra você andar na prancha. Aqui é o pneu zon largo. Pra quem não gosta de pneu duplo. Rodas duplas. Vocês podem ver o detalhe aqui também da plataforma aqui, ó. Rodas duplas, ó. Ó como que a escada cresce, ó. Entendeu? Bem detalhado, né? E o lagartona aí. Pra quem gosta. Aí também você tem a opção de cor de roda. Vermelho, branco, preto e cinza. O chumbo, né? Meio fosco. Aí tem a cor principal, as cores das máquinas, ó. Fente de... É a massa, aí, ó. Aqui dentro eu vou pôr vermelho. Viu? Bem bacana, né, galera? O link vai estar aí na descrição, galera. Não esquece de likezão pra nós. A gente fica muito feliz. E quando gostam dos modos que a gente tem... ...de trazê-la pra vocês aí, né? Então é isso. Tamo junto. O Vitão vai ficando por aqui. Aquele abraço. Até mais. Valeu. E falou, galera. Tchau, 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 tchau.